Mangá ou HQ? Eis a questão. Salve, salve galerinha do mal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Quadrinhos World. Hoje eu queria levantar uma questão bem interessante, eu acho que dá uma discussão muito boa entre mangás ou HQs. Bom galera, hoje nós estamos vivendo o melhor momento do quadrinho aqui no país. Você vai numa boca de jornal, você vê as prateleiras entupidas de mangás e também de HQs, o que é muito legal e interessante. Mas o que acontece? Com este grande número de quadrinhos sendo publicados quase que de maneira constante, há meio que uma divisão. Particularmente eu me considero um cara eclético dentro deste segmento de quadrinhos. Eu leio de tudo, leio quadrinho nacional, mangá, HQ, quadrinho europeu, quadrinho coreano, enfim. Eu estou sempre em busca de um novo quadrinho, de um novo aprendizado, de novas leituras. Porém, há pessoas que têm a cabeça um pouco fechada. Só porque elas gostam de HQs, os mangás parecem que são coisas de outro mundo, são um lixo. E assim também algumas pessoas que gostam de mangá acham os quadrinhos de heróis americanos um lixo. Mas na verdade, este preconceito bobo não deveria existir, porque tudo é quadrinho se você for parar para pensar. O que muda é o modo como que se faz uma história em quadrinho. É uma questão cultural mesmo, né? Os mangás, os HQs, eles se distanciam muito um do outro pela narrativa, né? O modo como que se faz em questão de roteiro, de desenho. São diferentes, mas tudo é quadrinho. Bom, galera. O intuito deste vídeo não é jogar você contra os mangás ou HQs, nem tentar influenciar você a gostar de ambos. Estou longe de tentar influenciar ninguém. O que eu quero passar neste vídeo é que existe sim um preconceito entre um determinado título, seja com mangás ou HQs, quadrinhos nacionais, europeus, enfim. Na verdade, tudo é quadrinho e eu acho que este preconceito não pode existir. Eu quero que você seja feliz lendo qualquer quadrinho que você goste, mas não fale mal porque apenas você não gosta de um determinado gênero de quadrinho. Bom, galera. Foi um vídeo super rápido, como já é de praxe aqui no canal. Só quis trazer algumas informações a respeito deste preconceito que realmente existe. Infelizmente existe, na verdade. Espero que vocês tenham gostado, curte, compartilhe, se inscreva no canal, comentem. Eu acho que é isso aí. Valeu, um abraço, fui!